Rodada NB começando! Bruno, você viu os comentários pra gente ver? Lógico que eu vejo os comentários. Temos muitos comentários e nós vamos anunciar no próximo rodada quem é o vencedor. Porque a Carol não tá aqui, a Carol está em Israel e a gente precisa do time completo aqui. Nós somos democráticos, então em breve nós vamos anunciar. No próximo rodada a gente vai anunciar quem vai ser o vencedor. Tudo bem, tá aqui, o tênis tá aqui. O tênis não vai pra lugar nenhum, ele já está aqui, bonitinho, vai dar tudo certo. O que mais, Bruno? Siga a gente no Instagram! Ah, sigam! Várias pessoas me seguiram. Segue a gente no Instagram que em breve vai ter outro tênis. Vai ter outro tênis. Vamos começar com essa série, então. Não, vamos começar falando que o Tarot tá perto do Lakers. Agora vamos pro Golden State. As pessoas tagam a gente em desesperar. Mano, ele vai pro Lakers. Tá fechado. E eu vou falar Kevin Love, pra ver que ele vai fazer toda a pandeminha. Jair Smith, Kevin Love. Pro, pra LA. Golden State e Houston! Tá aí, tá aí uma série que a gente falou. Ixi, olha lá, o Golden State começou, agora pronto. Agora vai. Kevin Durant, monstro, monstro. O cara é foda demais. O cara é, sério, ele é tipo o Michael Jhonifer, que o Stephen Curry comparou ele. Sim. No primeiro jogo ele fez 35 pontos, carregou o time nas costas. No segundo jogo ele fez 29 pontos, com uma dedada no olho. É a final, né? Mentira, eu não sei. Porque até agora tem mais outro. Não é mais a final. Não é mais, né? A gente achava que era. Não é mais. Tá muito legal a série. Tirando a série. O cachorro ali. O cachorro olhando pra gente. E aí o que acontece? A série tá bem competitiva. Todas, com exceção do Milwaukee e Boston, que nós vamos falar, que tá 3x1 para o Milwaukee. Mas o resto tá tipo... Mas tá tudo pau a pau. O jogo 3 foi pra prorrogação. Curry foi teitado a uma enterrada no momento crucial do jogo. Que é pra ser graça, né? É isso que eu falo. Eles são tão confiantes na capacidade deles. E às vezes estraga um pouco. Confiança demais é um problema. Não, e era um ponto importante. É, podia fazer uma bandejinha. Essa bandeja tava pronto. O jogo ainda tava vivo. Mas ele quis se enterrar pra fazer graça. O jogo 4 foi o jogo que aconteceu ontem. Hustle liderou o tempo inteiro. O Harden tava jogando muito. Precisamos falar de PJ Tucker. Nossa Senhora! Fazendo todo o trabalho sujo. Pegando o rebote. O Gordon também jogando pra caralho. O Gordon jogando muito. O PJ Tucker tava pegando todos os rebotes ofensivos. E aí onde está o Golden State? Kevin Durant mantendo um padrão de qualidade e não errando nada. Curry apareceu no final no terceiro e no último quarto. E onde estava Clay Thompson nessa partida? Não, onde Bruno? Não sei. No vestiário ainda. Muito provavelmente no vestiário. E digo mais. Ele não só errou vários arremessos. Como cagou nos passes cruciais. Kevinho e Curry ainda tentaram empatar o jogo no final. A bola sobrou uma bola pra cada um ainda de três. Mas não deu. Não é toda hora que cai, né? Ó, tá estranho isso. Porque, tipo, eu tenho a sensação que eles confiam muito que eles vão ganhar a qualquer momento. Sabe assim? Tipo, o Golden State. Mas é mesmo. E eles ficam muito no individualismo. Não, eles jogam coletivamente. Não tô falando que não. Mas acho que nas horas cruciais eles sabem que alguém vai meter uma bola. E vai ganhar esse jogo. Portland e Denver! Vou falar de novo. Não sei se foi dele que eu falei, de algum outro. Mas assim, se o Joe Kitt fosse americano, mano, ele já ia estar, eu não sei dizer. The Joker. Porque, o que esse moleque, moleque não, porque já é adulto. O que esse cara joga? Gente, ele faz tudo. Ele fez 37 pontos. O Milsep comprou ele com o Tom Brady. Tão importante que ele é no time. E sabe o que é mais legal? Nós estamos falando de Denver e Portland que estão fazendo uma série excelente. Tá 2x2. Um jogaço. Cada jogo é... Foi o jogo 3. Teve 4 prorrogações. Isso tinha acontecido a última vez. Em 1953. Pra você ver como isso é raro de acontecer. Puta jogo. E o Kitt jogou 65 minutos. Nessa porra dessa partida. E jogou pra caralho também. Te zerado. Te zeradaço. E é uma semifinal de conferência. E podia ser Oklahoma e se não torna Spurs. Mas é Denver e Portland jogando na nossa cara que eles são foda. O CJ foi quem colocou este jogo no bolsinho dele. Meteu 41 pontos. Fomos para o jogo 4. Quando chegou lá... O Kitt falou... Peraí. Fiz um tripo duplo semana passada. Vou fazer... No último jogo. Vou fazer um tripo duplo hoje também. Mas ele é pivô. As pessoas não estão entendendo. Ele é pivô. 33 pontos. 18 rebotes e 14 assistências. E não podemos esquecer também. Além de CJ e o Kitt. Nós temos que falar de Damian Lillard. Que dispensa comentários. E temos que falar também de Amal Murr. Que está jogando. Que no jogo 4 começou a meter uma bolinha por trás da tabela. Falando assim... Esse é meu cartão de visita. Foi. Aí a gente já sabia que o jogo ia ser. Oi. E se você mete uma bola por trás da tabela, você está como? E hoje tem jogo 5 de Portland e Denver. Eu digo que o Kitt destruiu tanta partida que ele destruiu até o microfone da coletiva. É verdade. Ele arrancou. Mano, ele é muito... Asterix, Obelix. E aí ele ficou com aquela cara de criança assim olhando pro... Milwaukee e Boston. Está em uma série que eu achei que fosse ser nível porte lá em Denver. Eu posso explicar como é a minha teoria desse? Qual é a teoria? Ah, o Hartford pegou. Falou assim... Anderson Cooper, você é um lixo. Tome aqui esse primeiro jogo. Coloquei você no bolso. Você é meu. E não sei o que lá. Falei, olha o bosta que vai passar o trator no Milwaukee. Não. 3 a 1. E aí você fala assim, bosta é uma decepção de novo? Não, não é. Bru, eles estão jogando com o melhor time da NBA. Você jura por Deus que você acha uma decepção? Ah, eu achei que ia ser mais competitivo. Eu achei que ia levar um 4 a 1. Tomou duas derrotas em casa. Não ganhou uma. Mas aí, por exemplo, o primeiro jogo foi bom pro Milwaukee. Sabe aquele jogo que te põe no seu lugar? Que você fala assim, não, porque eles passaram... Quem que eles ganharam? Eles já passaram no primeiro Detroit. E passaram 4 a 0. Então eles estavam, não, a gente é muito forte. E aí chega lá, já toma um varejo, já toma na canela. Daí eles assim, peraí, agora a gente tem que organizar esse rolê. E aí tem até o cupo, né, baby? Pra mim, a única série que tá decidida é essa aí. Vou te falar que até do Golden State do Houston, você tem que ficar ligeiro. Eu tenho um comentário muito importante pra falar por que eu estou um pouco decepcionado com o Boston. Quanto? Porque Kyrie Irving no jogo 3, quando eles perderam, ele chegou e falou na coletiva de imprensa. Este é o último jogo que vocês vão ver, um 8 barra 22. Arremessou 22 bolas e acertou 8. No jogo 4, ele foi lá e fez 7 barra 22. De fato, ele estava certo, era o último de 8 barra 22. Que não foi de novo, foi um 7 agora. O Gordon Hayward não voltou ainda essa temporada. Não é o Gordon Hayward que a gente conheceu. 4 a 1? 4 a 1. Ele joga em casa agora, né? 4 a 1. Philadelphia e Toronto! Outra série boa. Embidão, Kawaii, Kyle Lowry. Kyle, primeiro jogo, 45 pontos. Tá vendo? Às vezes é um ambiente também que propicia isso, com um baita de empolgador. Ele tá se sentindo bem em casa. Tá jogando muito. Vários memes com o rostinho dele. Com sorrisos. Gente, ele não consegue, né? Na entrevista ele não dá conta, gente. Ele deve ser timidão mesmo. Embidão? Nossa Senhora. Meteu 33 pontos, 10 rebotes, 5 toques, deu toque pra tudo que eu quero lá. Eu quero gostar muito do Embidinho. Eu quero gostar. Porque eu acho que ele é uma pessoa importante pra Liga. Mas ele é. É que você não gosta do trash talk. Mas ele é. Mas o problema não é o trash talk, de falar trash talk. O problema é que ele é bandido às vezes, entendeu? Ele machuca. Um porco. Ele não... Porra. Um porco. Um porco. Aí eu me irrito um pouco. Porque aí você é muito foda. E tudo bem o trash talk, o Twitter. Eu acho legal, importante. Mas tipo, mano, cutua. Só pra falar que o segundo jogo que o Fladeffa ganhou foi a primeira vez desde 2012, novembro de 2012, que o Fladeffa ganhou em Toronto. O Toronto não tomava mais de 100 pontos a seis jogos seguidos. Aí perdeu e tomou mais de 100 pontos na terceira partida. Nossa, enterrada a catavento do Embidinho. Enterrada a catavento do Embidinho. É, fez graça, né? Nossa Senhora, não deu muito. O que é isso aí? Tem muita no Embidinho, porque eu sou muito parecido com ele. No jogo 4, o Toronto falou, não, vamos tomar mais de 100 pontos. Aí quem que apareceu? Apareceu o nosso querido amiguinho Kawai. Apareceu o nosso querido amiguinho Kyle Lowry. E eles levaram... Magazzol. Todo mundo jogou bem nesse jogo. Só o Pascal Sacan que não jogou bem nessa partida. Mas já tinha feito já suas funções em outras partidas. É outra série que não... Eu vou ser bem honesto. Não consigo falar quem é que vai passar de Denver e Portland. E não consigo falar quem é que vai passar de Toronto e Fladeffa. E vamos escolher quem é o nosso MVP agora. Pra mim, continua sendo a mesma pessoa de sempre. Sério? Não tem problema. Pra mim é o Joe Kitt. Não vai, quero lembrar. Não, tudo bem que não vai, mas pra mim é o Joe Kitt. Ah, se fosse pra escolher um cara que tá fazendo a diferença, o Joe Kitt tá nessa lista. Não vai ganhar nunca. Mas pra mim, onde ele ganha? Hoje, hoje. Quem que é o cara que vai ganhar o MVP das finais hoje? Ah, poderia ser a Vitor Pumbo também. Tá tudo muito indefinido. Tirando o Milwaukee, que pra mim já passou, o resto tá tudo indefinido. Não, não tem. Se eu falar assim, quem passa? Denver ou Portland? Não sei. Não dá pra saber. Eu aposto que o Denver vai passar. Como que você tinha passado? É, eu tinha passado o Portland. Eu aposto que o Denver passa e eu aposto que o Toronto vai passar. E o Toronto? Mas eu aposto que o Toronto vai passar. Mas assim, tá 50 a 50. E ó, toda vez que o Toronto perde os chozeiros comandando a musiquinha. Sério, muito legal. Quem ganhar agora o jogo 5, vai ficar um pezinho, né? Vai, mano. Então assim, esse jogo 5, assistam. Assistam o jogo 5 de todas as séries. Então, Joe, ó, hoje tem. Philadelphia e Toronto na Sport TV. Assistam Denver e Portland na ESPN. Eu acho que o Golden State leva o jogo 5. Pra mim, assim, de todos, pra mim, o mais certo é que o Golden State leva o jogo 5. Perdeu duas seguidas, não perde três. Eu, eu torco o Golden State, mas eu já falei desde o início. Quem é chozeiro sabe o que eu estou falando. Que pra mim seria muito legal o Golden State ser eliminado. É, ia ser legal também. Porque aí, acabou. Quem vai ser campeão? É, aí, amigo, aí tá cada um... Porque o Golden State pode estar perdendo de 3 a 0 na série. Eu vou falar, o Golden State tem chance de ser campeão. Eu que é mesmo. Só mais com o caso do Durant. Desculpa, gente. Ontem eu tava assistindo o jogo, eu transmissi o Marcelinho Machado e ele falou muito bem. Ele falou assim, meu, o problema do Golden State é que se tiver 10 pontos, faltando 1 minuto... Você vai achar que vai ganhar. O Golden State tem chance de ganhar. É que nem o Federer. Você fala assim, vai ganhar. Até o último segundo você vai falar, tem chance de ganhar. Esse é o Nido. Que legal, né? É uma dinastia boa que eles montaram, né? Que vai acabar o ano que vem. Porque quem que vai pro Lakers? Kevin Durant vai pro Lakers. É, agora... E eu senti ontem, agora já começa toda a conspiração. Ele comprou o casalá. Ele comprou o casalá. Já? Já. Ah, então já tá fechado. Ele comprou o casalá. Eu senti ontem que ele não tá feliz já no Golden State. Ué, deve ser um... Não, eu senti ontem que ele não tá feliz assim, que parece que o time não tá mais do mesmo jeito, não tá... Então assim, eu acho que o que ele vai fazer? Vamos ser campeão. Acabou. Valeu. Paz. Fechamos o Rodalene B. Não sei nem o que falar. Deixa o seu comentário. Qual que é a pergunta? Quem é o seu MVP? Quem é que vai passar? Não, eu quero saber quem é que vai passar. E quem é o seu MVP? Eu tô muito curioso. É, mas não vale depois que foi o jogo, né? Porque chovazeiro às vezes vem... Ah, ganhou! É muito fácil na hora que já tem o resultado. Tem que falar antes.